giro. Estranhamente, foi mais difícil provar que a Terra gira em torno de si mesma do que está girando em torno do Sol. Em 1610, Galileu, o pai da ciência experimental, forneceu a primeira prova de que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol. Galileu mostrou em seu telescópio que Vênus estava passando por fases como a Lua. A única conclusão possível foi que Vênus estava girando em torno do Sol. Caso encerrado, planetas giram. Mas foi apenas 241 anos depois, em 31 de março de 1851, para ser exata, que Léon Foucault provou que a Terra estava girando. Foucault instalou um pêndulo gigante no teto de 67 metros de altura do Panteão, em Paris. Um grupo de cientistas e jornalistas assistiu enquanto o chão girava sob o pêndulo gigante. A Terra gira! Eles gritaram, principalmente em francês. Outra coisa estranha sobre a rotação é que, embora a Terra esteja girando a uma velocidade constante, a superfície terrestre está se movendo em velocidades diferentes em todas as diversas latitudes. O mesmo é verdade para todos os planetas e estrelas. No Equador, a superfície terrestre está se movendo mais rápido, a 1.670 km por hora. Isso é muito mais rápido do que a velocidade do Sol, que é de apenas 1.225 km por hora. No meio caminho entre o Equador e o Polo Norte ou Sul, a 45 graus de latitude, a Terra está girando a 1.180 km horários. De pé no Polo Norte ou Sul, você levaria 24 horas apenas para girar uma vez. E isso é chato e frio! Um resultado dessas velocidades de rotação diferentes na Terra é que elas criam cinturões e bandas não apenas na atmosfera, mas também na superfície terrestre. Júpiter, é claro, é famoso pelos cinturões e bandas em suas nuvens causados pela rápida rotação do planeta gigante de cerca de 45 mil km por hora. Normalmente, não se fala nos cintos e bandas na superfície da Terra, mas nós também os temos. Temos gelo branco nos Polos Norte e Sul, e entre os dois polos, temos cinturões alternados e faixas de deserto de areia seca e vegetação verde e úmida. Essa geografia essencial pode ser vista mais claramente quando vemos a Terra girando no espaço. As agências espaciais usam a rotação diferencial da Terra a seu favor. Elas lançam seus foguetes o mais próximo possível do Equador. A NASA usa o Cabo Canaveral perto do extremo sul da Flórida, e a Agência Espacial Europeia usa o Centro Espacial da Guiana na Guiana Francesa, quase exatamente no Equador. Como a Terra sob um foguete perto do Equador está girando a uma velocidade maior, dá ao foguete um impulso maior para o espaço que os locais de lançamento perto dos polos. É sempre bom economizar combustível, não é? Falando em Júpiter, como fiz cerca de três parágrafos atrás, o eixo de rotação do grande planeta está ainda menos inclinado do que o do Sol. O Sol é inclinado em um ângulo de cerca de seis graus, enquanto Júpiter é inclinado a apenas três graus. Júpiter fica quase perfeitamente reto, o que, combinado com a grande velocidade em que Júpiter está girando, faz com que seu dia inteiro seja inferior a dez horas. Transforma Júpiter em um giroscópio gigante. A estabilidade giroscópica de Júpiter, combinada com sua gravidade maciça, dá estabilidade a todo o Sistema Solar. Em outras palavras, Júpiter impede que fatores de caos interrompam as órbitas dos outros planetas. Sem Júpiter girando como um giroscópio estável, o Sistema Solar nunca poderia ter ficado intacto pelos bilhões de anos que tem. Os sistemas solares de exoplanetas estão mostrando sinais de caos em suas órbitas. Eles fariam bom uso de algo semelhante ao giroscópio, como Júpiter, para mantê-los juntos. A rotação é o verdadeiro herói aqui. Quanto ao Sol, sua rotação diferencial tem um grande efeito na atividade de manchas solares. Essas são manchas que aparecem às vezes na superfície solar, geralmente em latitudes médias nos hemisférios norte e sul do Sol. À medida que a atividade das manchas solares aumenta no Sol, elas começam a se aproximar do Equador. Poucas manchas solares são vistas perto dos polos. Com a rotação diferencial, os gases no Equador Solar se movem mais rápido do que aqueles nos polos do Sol. Esse movimento diferencial dos gases afeta as linhas do campo magnético no Sol, fazendo com que elas se encaixem. Manchas solares são erupções magnéticas que se elevam através da superfície solar, lançando gases eletrificados para o espaço e emitindo intensa radiação ultravioleta, muitas vezes na direção terrestre. Oh-oh! Não tenha medo! A rotação diferencial da Terra nos protege. Nossa Terra não apenas gira de maneira diferente em sua superfície, mas também abaixo da sua superfície, no seu centro. Estudos de leituras sísmicas de ondas de choque e de terremotos indicam que o núcleo metálico da Terra está girando um pouco mais rápido do que a superfície do nosso planeta. Os cientistas acreditam que a rotação diferencial do núcleo metálico terrestre dentro do líquido metálico rotativo mais lento cria a magnetosfera decorrente dos polos da Terra e se estende para o espaço. Essa magnetosfera mantém a Terra a salvo dos gases eletrificados do Sol. Viva a rotação! O mega terremoto de magnitude 9 em 2011, ao largo da costa do Japão, reorganizou a massa da crosta terrestre e fez com que a rotação da Terra acelerasse. O dia ficou mais curto. Não muito mais curto, apenas 1,6 milionésimo de segundo. Mas estamos acostumados a ver a rotação da Terra desacelerar. A Terra girando através da ação das marés do efeito gravitacional da Lua nos oceanos, dreando a energia cinética da rotação terrestre, fazendo com que o planeta desacelere. Cada dia está se tornando mais longo, cerca de 2 milésimos de segundo a mais. Bem, eu preciso ajustar meu relógio. Anos bissextos, todos sabemos, são quando adicionamos um dia ao calendário a cada 4 anos, 29 de fevereiro, para endireitar a revolução anual da Terra em torno do Sol, levando 365 dias e um quarto. Mas, segundos bissextos, são adicionados aos relógios ocasionalmente para sincronizar nossos relógios com a rotação terrestre e permitir que o planeta alcance nossos relógios. Como se a Terra estivesse preocupada com nossos relógios. 27 segundos bissextos foram adicionados desde 1972. O último segundo bissexto foi adicionado em 31 de dezembro de 2016 e fez com que os relógios lessem 18 horas, 59 minutos e 60 segundos. Sim, eu também não notei, mas a rotação da Terra tem se acelerado recentemente de maneira inesperada. Normalmente, leva 86.400 segundos para a Terra girar, medido por uma matriz de relógios atômicos em diferentes locais da Terra e coordenado por um serviço especial em Paris, Serviço Internacional de Sistemas de Rotação e Referência da Terra. Sim, pessoas são pagas para fazer isso. 19 de julho de 2020 foi o dia mais curto já registrado. Incrível 1,46 milissegundo a menos do que o habitual de 86.400. Nossa! Se isso continuar por mais 5 anos, eles podem ter que adicionar um segundo bissexto negativo, para sincronizar nossos relógios com a rotação acelerada da Terra. Computadores e satélites não vão gostar de ver seus relógios lerem 1º de janeiro à meia-noite. E eles dizem que o tempo não pode retroceder. Pelo menos a Terra não começou a girar para trás ou parou de girar completamente. Isso seria catastrófico. Tudo cairia para frente em qualquer velocidade diferencial que estivesse girando na Terra. No entanto, parece ser isso que aconteceu com o planeta mais próximo da Terra, Vênus. Vênus gira muito lentamente para trás, em retrógrado, e isso é muito incomum. Como assim, você pergunta? Existem várias teorias para explicar por que Vênus gira em movimento retrógrado, enquanto todos os outros planetas giram em movimento prógrado ou para frente. Líquidos dentro de uma esfera rotativa como um planeta têm muita inércia. É por isso que quando você pega um ovo da geladeira, por exemplo, e tenta girá-lo, ele não gira. O líquido dentro está parado. Sua inércia está resistindo à sua tentativa de girá-lo. No entanto, se finalmente, depois de muitas voltas, você conseguir fazer com que o ovo cru gire, é difícil fazê-lo parar de girar. Se você o pegar e o colocar de volta no chão, o ovo começará a girar novamente, porque a inércia do líquido dentro dele ainda está indo para frente. Você só impediu que a casca girasse. Algo assim pode ter acontecido com Vênus. E espere um minuto. Vênus? Backspin? Tênis? Hum, acho que é uma conexão aqui em algum lugar. Sabemos que em Vênus, o planeta, um dia é mais longo que um ano. Leva mais tempo para Vênus girar lentamente para trás uma vez do que Vênus leva para orbitar o Sol uma vez. Mas esse planeta está desacelerando drasticamente. 6,5 minutos nos últimos 25 anos. Se ainda houver líquido dentro de Vênus e o movimento continuar, podemos ver Vênus parar completamente de girar para trás e começar a girar para frente novamente. Vamos Vênus, eu confio no seu potencial. Esse negócio de rotação retrógrada e prógrada tem um pouco de mistério. Parece que tudo tende a girar em movimento prógrado. Se você moldar sua mão direita como uma bola e deixar o polegar para cima para indicar o norte, gire o pulso em sua direção. Esse é um movimento prógrado. Seus dedos no lado esquerdo da sua mão estão se movendo em sua direção. Buracos negros, sistemas solares, galáxias, átomos, estrelas, etc. Tudo parece girar em movimento prógrado, dependendo de qual ângulo você os vê. Experimentos no grande colisor de Hadrons indicam que partículas subatômicas giram em direção à esquerda, de forma prógrada. Está começando a parecer que podemos estar em um universo canhoto. Então por que é tão difícil encontrar um abridor de lata manual ou frita métrica para canhotos? Eu não sei. É um mistério. Você já pensou na Terra como uma criatura inteligente em si? Bom, não uma criatura, mas talvez uma entidade, como se ela tivesse uma mente e alguns instintos de sobrevivência próprios. Quando dito dessa forma, parece que você está prestes a assistir a um filme de fantasia em que o planeta em que caminhamos e vivemos diariamente acorda de repente, percebe que afinal não gosta tanto de nós e simplesmente enlouquece? Espero que não. Mas não estamos falando realmente de tais cenários, mas da ideia de que a atividade coletiva da vida, como micróbios e plantas, pode mudar um planeta e dar a ele uma vida própria. É como se o planeta tivesse uma mente verde. A metáfora da Terra como um planeta vivo faz sentido. Criaturas de todo o mundo rastejam, nadam, andam e voam pelas camadas mais altas de nossa Terra, oceano e céu. As plantas cobrem grande parte do nosso mundo. Além disso, há vírus e bactérias na água, no solo e até mesmo na atmosfera. Agora imagine todos os seres vivos da Terra, como plantas, animais e micróbios, como uma equipe gigante trabalhando em conjunto. Eles têm trabalhos diferentes, mas todos fazem sua parte para tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Por exemplo, as plantas produzem o oxigênio que respiramos e os animais ajudam a polinizar as flores. Juntos, eles formam a biosfera, que é como a equipe de vida da Terra. É aí que a ideia de inteligência planetária entra em cena. Assim como indivíduos e grupos podem ser inteligentes, um planeta inteiro também pode ser. Os pesquisadores acreditam que devemos medir a inteligência do planeta por sua capacidade de se manter em funcionamento para sempre. E assim como os seres humanos precisam trabalhar juntos para sobreviver, a inteligência coletiva de um planeta é medida pela capacidade de toda a vida nele existente de trabalhar em conjunto para atingir esse mesmo objetivo. É como se o planeta fosse um sistema complexo que sabe como cuidar de si mesmo, como as florestas. Elas podem compartilhar nutrientes por meio de suas redes subterrâneas secretas de fungos. Isso ajuda todas as árvores a se manterem saudáveis. Obviamente, podemos aprender muito com as florestas. Se fôssemos para o universo da fantasia em busca de planetas inteligentes e conscientes, com certeza escolheríamos Mogo, do Lanterna Verde. É uma entidade planetária específica que pode fazer coisas como mudar seu clima e alterar a gravidade, o crescimento das plantas ou algumas outras condições da superfície. Ou que tal a deslumbrante Pandora de Avatar? Você se lembra das cenas fascinantes da flora e da fauna de lá, com órgãos que podem lembrá-lo de tentáculos? Eles permitem que as criaturas se interconectem umas com as outras em um nível neural. É como se o planeta inteiro fosse um cérebro gigante com muitas árvores menores, criaturas e outras peças como se fossem as suas células. Estamos longe disso, mas ainda é bom imaginar. No momento, nossa civilização está no estágio que os cientistas chamam de tecnosfera imatura. Isso significa que ainda estamos muito concentrados no uso de tecnologias que nem sempre são boas para o nosso planeta. Não temos uma inteligência planetária ou uma compreensão coletiva do que precisa ser feito para melhorar o nosso planeta. Em vez disso, estamos todos fazendo nossas próprias coisas. Quer dizer que não estamos no pior estágio. Os pesquisadores criaram quatro estágios do passado e do futuro da Terra para explicar como a inteligência planetária poderia impactar o futuro da humanidade a longo prazo. O primeiro estágio é o que chamamos de biosfera imatura. Foi quando a vida começou na Terra bilhões de anos atrás. Apenas micróbios estavam presentes na Terra nua, sem nenhuma vegetação. Não havia nenhum impacto global, o que significa que esses micróbios ainda não podiam afetar a Terra, sua atmosfera ou outros sistemas de forma alguma. O segundo estágio é a biosfera madura. 2,5 bilhões a 540 milhões de anos anos atrás, quando continentes estáveis se formaram e a biosfera começou a ter uma forte influência sobre a Terra. O terceiro estágio, conhecido como tecnosfera imatura, é onde estamos agora, com sistemas interligados de comunicação, tecnologia, transporte, eletricidade e computadores que extraem recursos dos sistemas da Terra e afetam a biosfera. O quarto estágio, também conhecido como tecnosfera madura, é onde a Terra deve almejar estar no futuro. Isso significa que a tecnologia beneficiará todo o planeta. Usaremos formas sustentáveis de energia, como a energia solar. A inteligência planetária é o sinal de um planeta maduro, e os pesquisadores estão tentando descobrir como podemos avançar em direção a ela. Portanto, as coisas que fazemos em um nível individual importam. A atividade coletiva da vida, como micróbios ou plantas, pode mudar um planeta e torná-lo mais do que apenas uma rocha sem vida flutuando no espaço. Por meio da biosfera, nosso planeta natal meio que descobriu como abrigar a vida por si só há bilhões de anos. E ainda está funcionando. Agora precisamos descobrir como ter um tipo semelhante de sistema de auto-manutenção, mas desta vez com a tecnosfera. É difícil imaginar que os planetas possam se tornar autoconscientes como Pandora ou algum outro mundo consciente imaginário por aí. Há algumas razões para isso. Primeiro, megafauna. Os planetas se formam com base em como diferentes materiais, como rochas, gases e líquidos, se reúnem em torno de uma nova estrela. É como uma grande reunião de família, em que todos trazem ingredientes diferentes para fazer um prato delicioso. E assim como esses ingredientes não se transformarão repentinamente em um ser vivo, os materiais que se compõem em um planeta não se transformarão simplesmente em criaturas autoconscientes. Na Terra, após bilhões de anos de reações químicas complexas, algumas moléculas começaram a se replicar e a carregar informações. Foi assim que a vida em nosso planeta começou. E a Terra é o único exemplo que temos. Aqui está o segundo motivo. Fuga de cérebros. Imagine que você tem um grande jardim onde planta muitos cogumelos ou bactérias, esperando que eles se tornem realmente inteligentes e o ajudem a cuidar do jardim. Mas os cogumelos e as bactérias não têm cérebros como nós. Talvez eles nem precisem disso. Ter um cérebro grande também é muito caro para os animais. É preciso muita energia para mantê-lo funcionando. Portanto, os animais só se tornam tão inteligentes quanto precisam ser para sobreviver e prosperar em seu ambiente. Os cães e gatos são bastante inteligentes porque precisam ser capazes de evitar o perigo e encontrar comida. Eles não precisam do tipo de inteligência humana para coisas como construir casas, criar arte ou inventar novas tecnologias. Portanto, seria difícil fazer com que todos os seres vivos e plantas tenham o mesmo nível de inteligência. A terceira razão pela qual seria difícil para um planeta se tornar autoconsciente é a principal regra do reino animal. A vida é a sobrevivência do mais apto. Toda criatura está competindo por recursos como água, comida e espaço. Mas não são apenas as diferentes espécies que competem entre si, mas os indivíduos da mesma espécie também lutam. Basta pensar em como os caranguejos lutam por território na praia, ou como as matilhas de lobos lutam por suas presas. Ou eu, quando vejo um lugar vazio em uma praia lotada. Esse tipo de competição não é uma boa base para a cooperação global. Há algumas exceções a essa regra. Por exemplo, as formigas. Elas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas quando se reúnem em colônias, conseguem realizar coisas incríveis, como coletar alimentos muito maiores do que elas, construir ninhos, criar filhotes e até mesmo cultivar. Na verdade, elas agem como um super-organismo, chamado de mente de colmeia, em que cada formiga trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum. Insetos como abelhas e formigas são muito altruístas e trabalham juntos para garantir a reprodução de sua rainha. Se uma grande colônia de formigas tomasse conta de todo o nosso planeta, ela poderia agir como uma unicamente e trabalhar em prol dos interesses da colônia e do planeta até que os recursos se esgotassem. Mas, na realidade, é difícil imaginar que qualquer organismo, mesmo um super-organismo, possa atingir esse nível de autoconhecimento e consciência. Número 5. Como poderíamos manter contato? Quando se trata de comunicação, as formigas usam feromônios e os humanos usam os nervos. Esses dois métodos funcionam bem para organismos pequenos, mas quando se trata de uma entidade gigante do tamanho de um planeta, seria difícil tornar essa comunicação rápida e eficiente. Portanto, a comunicação dentro de uma entidade do tamanho de um planeta seria muito mais lenta do que a que temos em nossas casas, como nossos computadores ou smartphones. Bom, vamos continuar sonhando com Pandora!